olá meus webes espectadores começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo vamos para mais um gameplay do jogo monster farm tá faz tempo que eu joguei esse jogo aqui tá só que eu lembro ainda sei que faz bem tempo tá resolvi jogar ele de novo tá porque na época eu até comentei que eu ia jogar de novo tá porque eu gostei até que gostei do joguinho aqui joguinho de fazenda não sei se eu vou lembrar aqui que eu tenho que fazer agora porque vamos lá eu acho que se eu não me engano tinha aqui um lugar aqui pra gente fazer com a lista das missões deixa eu encontrar aqui ai 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 tem uma gema aqui falando que é free se é free vamos pegar será que tem que ver anúncio pô deixa eu ver ret play ah não eu tenho que não eu tenho que jogar pelo que eu tô vendo que acho que eu tenho que jogar outros jogos pra ai ai agora aqui meu que eu faço ah ela quer ovos hum ela quer ovos agora eu tenho que alimentar aqui os os penos aqui só que tá pica essa bagaça aqui cara eu acho que tá tá vamos 4 ingredientes para produzir comprar o que você precisa por 5 pedras não por enquanto tá vamos ver aqui Tá mais um cliente satisfeito Tá, beleza Bom, acho que o negócio é a gente ir pegando aqui as outras As coisas que tem aqui Tá, agora disse que tá faltando espaço no silo Hum, 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 hum A gente vai fabricar alguma coisa aqui Cadê o silo? Ah, será que é esse aqui? Não, esse aqui é processador de rango Bom, tenho três aqui pra dar pras galinhas Deixa eu ver aqui Melhor dar pras galinhas Não sei se é melhor dar pras galinhas primeiro Tem galinha aqui que tá Precisando ainda Bom, agora os canteiros estão todos vazios Vou ter que plantar alguma coisa aqui No 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 Vamos lá. Tá, vamos ver que as galinhas agora... Pior que eu tenho zero aqui, pô. Não tem como aumentar as minhas galinhas. Tinha um lugar que tinha uma lista de objetivos aqui. Mas, onde que é, cara? Acho que isso aqui não é aqui, não. Bom, posso construir mais canteiros aqui. Deixa eu ver se consigo destruir isso aqui. Vamos ver. Vamos ver. Bom, tem outros canteiros aqui. O louco! Que tamanho de roça, mano. Não vai dar pra pôr aqui, não. You can't build here. Você não pode construir aqui. Vamos ver. Então, vamos construir um. Deixa eu ver se dá. Ó, aqui dá. Nossa, posso construir mais quatro canteiros ainda, louco. Deixa eu ver essa pedra aqui se dá pra remover. Ah, não. Preciso de uma picareta. Tá, onde eu vou conseguir essa picareta agora? Que é o problema, hein. Deixa eu ver essa árvore aqui. Tal, tal, tal. Pode ser. Tchau. E essa aqui tá querendo comprar aquela plantinha carnívoro ali. Vou colocar aqui um wait a bit. Vou desbloquear no nível 7. Esse aqui é parecendo aquele carinha da família Adams lá. Esqueci o nome. Storage. Upgrade your storage. Vamos ver se dá pra aumentar o nível. Eu preciso de uma pedra e um balde de tinta. Tá aqui. Storage que é o lugar que eu armazeno minhas coisas que eu colho. Deixa eu ver o que é isso aqui. Storage também? Silo. Ah tá. Preciso de madeira e corda. Corda eu tenho, mas madeira não. Eu acho que se eu cortar árvores... Ela tá lá. Um pulitinho aqui ainda. Acho que tem o tempo pra... Se eu achar ele mostra. Não mostra? Não mostra. Pegar recompensa. Vamos ver. Consegui ele mais diamantes. Não. 4 minutos aqui e tal. Tem um sapato. Vamos colocar esse sapato aqui pra ver o que ele vai produzir. Ah, tem que ter a planta, cara. Mano, dá pra colher esse daqui, né? Acho que não dá pra colher ainda. Olha só isso aqui, cara. Dá pra colher já, hein? Até as abóboras também. Ué? O que que não deu agora? Silo. 40 de 40. Aumente o espaço para 60. Só que pra aumentar o espaço eu preciso de uma madeira. Se eu assistir um anúncio aqui, eu consigo. Então vamos lá. Vamos assistir um anúncio. Né? Não tem que fazer, pô. Assistir esse anúncio aí. Vamos assistir o Lord's Mobile. É, pessoal. 20 segundos. 20 segundos a gente já volta. Enquanto isso, eu vou ver se vocês dão um... Adiantar no vídeo aí. Vamos lá. Fechei. Aí, consegui a madeira. Será que agora eu consigo colher aqui? Ué? Não entendi. Não entendi. Não entendi nada aí. Ah, tá. Puxa, agora dá, hein? Beleza. Vamos ver se a gente consegue colher agora. Ah, sim. E a gente tem canteiro livre. Será que eu não consigo... Deixa eu ver aqui. Seria bom se eu conseguisse juntar um pouco esses canteiros aqui. Mas eu acho que não dá. Onde é que eu consigo... Lá, rapaz. Eu tenho picareta. É isso aí, hein? Ué, mas... A pedra não sumiu. Preciso de mais. Preciso de mais, picareta. Aqui tem mais um minuto e cinquenta e seis segundos. O problema é que agora a gente não tem como alimentá-los. Olha, cara. Tem como eu... Eu tenho que entender melhor isso daqui. Eu acho que a combinação desses dois... Será que eu consigo... O problema... Eu não tô entendendo isso aqui, cara. Processador de comida. Deixa eu ver aqui. Vamos recolher. Tá. Vamos recolher. Beleza. Tá. Por que que ele não aparece aqui pra eu colocar, pra ele fabricar? Acho que agora foi, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, foi. Agora foi. Será que aqui eu acelero o processo? Deixa eu ver. Tá. Oito minutos. Ah, tá. Isso mesmo. Por aqui, então, eu acelero um pouco o processo aqui no tap-tape aqui. Tô pegando a manhã de novo. Então, quanto mais eu apertar... Só que daí ele vai gastando uma barra aqui de energia, né? That's the problem. Esse é o problema. Let's charge my magic watching videos. Então, eu não quero assistir propaganda agora. Senão, o pessoal vai abandonar o vídeo. Então, vamos plantar mais coisinhas aqui. Dá. Acho que dá pra eu colocar mais um canteiro aqui, será? O certo seria derrubar essa pedra aqui primeiro, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Já apertei aqui. E esqueci que eu tinha apertado. Gente, eu queria mudar isso aqui de lugar. Só que não sei se eu vou conseguir, pô. Se eu juntasse ele um pouco mais pra lá, sobrarei mais espaço pra cá, mas... Tá. Ah, eu tenho esse canteirão aqui pra produzir. Deixa eu achar um lugar aqui. Só que eu acho que... Ai, ai, ai. Eu teria que ter um espaço pra colocar. Acho que eu vou colocar ele nesse espaço aqui. É o único lugar que me resta pra colocar. Enquanto isso, eu já vejo se a semente de pássaro ficou legal aqui já. Bom, a gente pode plantar mais abóboras. Coitado dos passarinhos de tão... Morrendo de fome. Olha, cara. Tem aqui já, hein. Mais um cliente satisfeito. Ué, será que deu? Tem que arrastar aqui, senão não vai. Beleza, agora foi. Ah, tá. Toda vez, então, que eu vendo alguma coisa, eu encho a minha barra. O que que esse carinha tá querendo aqui? Ah, ele tá querendo ovos. Vamos lá, vamos. Vamos fazer aqui mais um cliente satisfeito. Vamos fazer aqui mais um cliente satisfeito. Olha, eu estou aumentando o espaço aqui, hein. Aumentei mais um pouquinho. 145 moedinhas para expandir mais. Então, vamos expandir mais, que logo a gente vai precisar. Enquanto aqui tá... Nossa, vai precisar de uma hora para fazer isso aqui, véi. My magic is ready. Minha mágica está pronta. Ah, então vamos terminar aqui, só. Já que tá pronto. Terminar essa bagacinha aqui logo. Ah, não, mas nem precisou, cara. Já tá... Já tá tudo ok. E agora vamos alimentar aqui nossos pássaros, que agora a gente tem comida aqui para dar para eles, né, cara. Vamos lá, quero ver todo... Nossa, não deu, cara? Não deu para todo mundo ou deu? Eu acho que faltou um... Faltou esse daqui, coitadinho. Não, faltou dois. Três. Faltou três, cara. Faltou três. Então, vamos produzir mais. Deixa eu ver aqui. Bom, acho que a gente tem que... construir mais canteiros, hein. Ah, peguei a picareta aqui. Saiu mais uma pedrinha, então vou precisar... de mais uma picareta daqui a pouco. Bom, aqui dá para acelerar um pouco. 48 segundos. Beleza, terminou. Agora a gente pode alimentar os restantes aqui das... das galinhas. Ué, que estranho. Negócio está acabando muito rápido, pô. Deixa eu ver aqui. Não tem como construir mais galinhas aqui, não? Hum, não. Deixa eu ver quanto minuto foi da gameplay. 22 minutos. Bom, pessoal. Por enquanto, então, a gameplay já está ficando muito extensa. Então, vamos encerrar aqui por enquanto. Tá? Aí, se vocês gostaram, deixa o like aí. Se inscreva no canal. E se estiver dando... Mais views, a gente faz mais desse jogo aqui, beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Até mais. E beijo do nego.